Nos espetáculos há uma figura, o contra-regra, que organiza tudo no palco. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos, para organizar ideias com uma pessoa diferente a cada semana. Concordamos, divergimos, sobretudo tentamos construir ideias, perceber o que se passa à nossa volta. O meu nome é Catarina Martins, hoje estou a conversar com a Ana Drago. A Ana Drago é socióloga, foi deputada do Bloco de Esquerda em 2013, saiu do Bloco de Esquerda em 2014. Temos, portanto, as nossas divergências, que aliás foram públicas. Temos tido também muitas convergências, acho que nos continuamos a encontrar muito mais do que a desencontrar-nos e ainda bem. A Ana trabalha no Centro de Estudos Sociais como investigadora no Observatório da Crise e Alternativas. Temos feito muito trabalho sobre as nossas várias crises, sobre a habitação, que é uma das maiores que temos sentido. Foi para falar sobre este trabalho que a Ana tem feito e a forma como vemos o que está a acontecer, que a convidei. Ana, as notícias têm-se vindo a suceder sobre os recordes que Portugal bate e que Lisboa vai batendo sobre preços da habitação. Há até aquela ideia de que, enfim, sempre mais caro. É como se estivesse tudo a correr bem, às vezes nas notícias. Recentemente saiu uma notícia a dizer que em valores nominais a habitação em Lisboa está mais cara do que em Milão, Madrid, Barcelona. Ou seja, temos das casas mais caras com um país que, como sabemos, tem salários bastante baixos. No outro dia, no metro, houve um homem que veio falar comigo na casa dos 30, jogo eu, e veio-me dizer que não sabia o que é que havia de fazer. Ou seja, era uma pessoa com bastantes qualificações académicas, que tinha um emprego confortável, com um salário acima do salário médio em Portugal, a mulher dele também, e não conseguiam arranjar uma casa. As rendas estavam cada vez mais altas, eles sentiam que faziam um esforço brutal para pagar a renda a cada mês, achavam que a única solução para eles era comprar uma casa, porque as rendas eram insuportáveis e os contratos de rendamento iam acabar, sempre relativamente curtos, tanto com uma enorme instabilidade, sempre com a casa às costas, e também não conseguiam comprar uma casa, porque embora tivessem salários mais ou menos confortáveis, diziam-me, eu não tenho uma família rica que me possa ajudar a dar uma entrada, tanto tem que ser com o que nós ganhamos, e é basicamente um inferno, nós ganhamos bem e ainda assim não conseguimos ter uma casa, estamos sempre com a casa às costas. Tem mudado muito a habitação em Portugal, ou mudou pouco, mas agora está mais grave do que era? Eu acho que mudou muitíssimo na sequência da grande crise financeira e da política de austeridade que tivemos com a Troika. Nós hoje sabemos que, pelo menos nas economias ocidentais, tem havido uma valorização significativa do preço das casas, é uma coisa que está a acontecer nos Estados Unidos, na Austrália, vários países da União Europeia, mesmo assim Portugal destaca-se neste contexto. Há um indicador que eu acho, quer dizer, nós vamos olhando para o aumento dos preços das casas, vamos percebendo que eles vão sempre aumentando, mas há um indicador que permite alguma comparação internacional, e eu acho que nos diz alguma coisa sobre a especificidade da crise de habitação em Portugal. A OCDE tem um indicador que compara, eles chamam-lhe o rácio preço-rendimento, ou seja, qual é o valor dos preços das casas em relação àquilo que são os rendimentos médios retirados do trabalho. E Portugal tem os valores mais elevados, ultrapassa mesmo o caso do Canadá, que tem sido quase um caso de estudo em que os valores do mercado habitacional têm subido muito, e portanto nós percebemos que há uma divergência enorme na evolução daquilo que foi o preço da habitação e os rendimentos da maior parte das famílias que trabalham em Portugal. E portanto temos que fazer uma pergunta que é de onde é que está a vir o dinheiro que compra as casas em Portugal. E percebemos que há um fortíssimo impacto de procuras externas. E percebemos bem o que é que aconteceu ali durante aquele período da Troika. Na verdade, em 2022, fez uma década, completou 10 anos, em que alguns dos instrumentos fundamentais foram aplicados. O novo regime de arrendamento urbano, que pretendia dinamizar o mercado de arrendamento, era o que a Cristas dizia na altura, e que na verdade aquilo que criou foi a tal volatilidade no mercado de arrendamento e permitiu os despejos em áreas significativas dos espaços urbanos. Nós vivemos muito isso em Lisboa, mas também alguma coisa no Porto, ou seja, permitiu colocar antigos inclinos na rua com a ideia de que se ia reabilitar e, portanto, criou-se uma enorme instabilidade e volatilidade dos preços. E depois tivemos o impacto dos regimes fiscais que foram criados para atrair investimento estrangeiro. Mas há uma outra legislação de 2012 que eu acho que deve ser tida em conta neste debate, que é a legislação do trabalho. Ou seja, nós, quando olhamos para o mercado de habitação, não podemos apenas centrar-nos no que é que vai acontecendo na evolução do valor das casas. Nós temos que perceber a dinâmica que é criada entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos, as novas rentabilidades, que foram criadas pelos ativos imobiliários. E é só quando nós olhamos o que é que aconteceu na fragilização da capacidade do trabalho ir aumentando as suas remunerações que nós percebemos esta divergência, não é? Ou seja, os rendimentos salariais ficaram estagnados, enquanto os rendimentos que é possível retirar dos ativos imobiliários cresceram muitíssimo. E, portanto, há uma corrida de investimento que percorre os grandes fundos imobiliários, investimentos estrangeiros, mas há alguns segmentos também da população em Portugal que tinha poupanças ou que vê ali um mecanismo de complementar os seus próprios rendimentos porque percebe que das pensões ou do trabalho isso não vai acontecer. E, portanto, nós temos um investimento em massa nos ativos patrimoniais, no imobiliário, em particular no estoque habitacional, para rentabilizar vendendo, para rentabilizar alugando, porque os preços estão muito elevados, ou para rentabilizar pelo alojamento turístico, não é? Nós temos que perceber que também houve aqui uma reconversão daquilo que é a própria estruturação das atividades económicas, que faz com que o estoque habitacional subitamente não tenha apenas um valor de uso. Ou seja, não serve apenas para as pessoas viverem enquanto trabalham, não é? Serve também para rentabilizar na atividade turística. E tudo isto se foi reconfigurando quase como uma espécie de modelo de desenvolvimento. E estamos nesta situação, não é? Em que o emprego no turismo cresceu, as rendas subiram e temos um problema na economia nacional que atinge os rendimentos dos trabalhadores. E com a crise financeira e depois com a política de juros baixos? Exatamente. Eu acho que acontecem duas coisas. Por um lado, o investimento no imobiliário passa a compensar mais do que colocar o dinheiro em outro veículo qualquer, porque as pessoas têm medo de outros veículos e o imobiliário é seguro. E por outro lado, os juros baixos permitem durante algum período que as pessoas acreditem que possam comprar casas a um preço que já era absurdo. As pessoas compraram casas por preços absurdos. Compraram casas de 300 mil euros que nunca deviam ter custado mais de 150, provavelmente. Porque se podiam endividar, porque conseguiam ter prestações ao longo da vida ainda assim bem mais baixas do que a renda, porque havia juros baixos. E, portanto, a política de resposta à crise financeira acaba... Ou seja, não só cria a forma como foi feita e contra o trabalho e de transferência de rendimento do trabalho para o capital, tudo isso, mas também porque passou investimento para o imobiliário e baixou juros, fazendo acreditar as pessoas com juros baixos era possível segurar preços da habitação a subir. Neste momento, se a situação já era insustentável, com as taxas de juros a subir, quem foi empurrado a comprar casas por preços impossíveis, mas graças às taxas de juros tinha prestações que conseguia pagar com os seus salários, neste momento, com a subida das taxas de juros, tiraram do tapete completamente. Exatamente. Ou seja, durante toda esta última década, em particular a partir do momento em que os juros ficaram quase negativos, nós tivemos uma enorme divergência sobre o que é o impacto dos custos da habitação nos rendimentos das famílias. Mesmo os proprietários que têm uma hipoteca da sua casa e, portanto, têm que pagar juros ao banco, não foram tão atingidos pelos preços da habitação, ficaram de alguma forma protegidos a partir do momento em que os preços crescem. Enquanto quando nós olhamos para os arrendatários, quer dizer, a sobrecarga dos custos da habitação foi particularmente significativa sobre os arrendatários, sobre os novos arrendatários que foram entrando no mercado a partir de 2014, 2015, 2016. E depois temos um outro debate que temos que fazer. Eu confesso que é uma matéria que eu conheço pouco em Portugal. Aconselho até a entrevistar a Rita Silva, porque ela está a fazer uma tese exatamente sobre isso, que é os fundos imobiliários, não é? Ou seja, nós tivemos esta estratégia para responder às dificuldades da economia, da zona euro, criar estes mecanismos de liquidez, mas que passaram essencialmente para o sistema financeiro e que acabaram por reverter em grande sentido para os fundos imobiliários terem ali assim uma espécie de balão de capital para o seu investimento. Eu conheço mal a situação em Portugal, porque é uma investigação em que tu tens que ir vendo quase fundo a fundo que investimentos é que foram feitos, mas quando nós olhamos, por exemplo, para a situação em Espanha, que está melhor estudada, e sabemos, por exemplo, que a Blackstone se transformou em Espanha no maior senhorio a nível nacional, percebemos que há aqui assim um conjunto de riscos que nós não temos bem certeza. Ou seja, quando nós agora olhamos para a subida das taxas de juro, nós sabemos que ela tem, desde já, um impacto sobre os proprietários que têm uma dívida ao banco, mas houve notícias no Financial Times a dizer se as taxas de juros da zona euro atingem os 5% ou os 6%, os fundos imobiliários vão estourar. Podia ser uma boa notícia, mas não sabemos exatamente. Sabemos que uma crise... Não é clara a consequência que isso trará. Uma crise no mercado habitacional pode ter efeitos sistémicos graves, até porque nós hoje temos um problema que eu acho que temos de discutir com algum cuidado, que é exatamente pelas razões que tu dizias, ou seja, numa perceção dos próprios investidores que outro tipo de investimentos na produção de bens em geral, de commodities em geral, são relativamente incertos num contexto de estagnação de rendimentos e de efeitos continuados da austeridade, enquanto os ativos imobiliários parecem seguros, parte significativa dos fundos de pensões investiram de forma massiva no imobiliário. E portanto, quando tu tens aparentemente uma situação que é difícil de discutir, e eu vou dizê-lo do ponto de vista da esquerda, que é que tu tens uma competição entre rendimentos do trabalho, entre pensionistas e entre arrendatários ou potenciais compradores de casa sobre os desenvolvimentos do mercado da habitação. Porque os fundos de pensões colocaram o seu dinheiro no património habitacional. O que à partida podia ser uma política de solidariedade geracional. Exatamente. Como já foi em Portugal. Como já foi no passado. Ou seja, no passado em Portugal, o Fundo de Segurança Social foi muito importante para construir habitação pública e parque habitacional público. Exatamente. Com preços que eram passíveis de ser pagos pela classe trabalhadora. Exatamente. Não especulativos. Não especulativos. As pessoas pagaram sempre a sua renda e, portanto, na verdade, essa troca foi boa. Porque se pagou com... Ou seja, quem estava a pagar a renda estava também a ajudar as pensões futuras e estava a ter acesso a uma casa. Exatamente. Neste momento isso não acontece. E, na verdade, o mercado de arrendamento em Portugal é muito pequeno. Nós somos um país de proprietários. Ou melhor, em que a banca é proprietária. Sim. Em que a geração mais velha, que já teve acesso à casa, ou que já está no fim do seu crédito, à partida é menos pressionada pelo valor das prestações. Mas as gerações mais jovens são muito pressionadas, seja porque as suas prestações agora aumentam muito, são créditos mais recentes, a maior parte deles a taxa variável. E não vale a pena fazer de conta que as pessoas não sabiam... Ou seja, não vale a pena dizer que as pessoas deviam saber o que iam quando escolheram a taxa variável. Porque as pessoas foram obrigadas a comprar casa num mercado especulativo, em que os preços das casas já eram absurdos e só a taxa variável é que lhes podia permitir pagar a prestação. Mas também a geração mais nova que nem sequer consegue arranjar casa nenhuma em que sinta estabilidade. Ou seja, não consegue sair da casa dos pais ou não consegue deixar de viver em casas partilhadas como se fosse eternamente... Exatamente, eternamente jovem de 19 anos de estudante. Exatamente, precisado já ter 37. E não consegue organizar uma vida, é um absurdo. Ou então sempre em arrendamentos extraordinariamente precários. Se esta conversa não é feita do ponto de vista de organização global, corre mal. Porque, como tu dizes, há gerações que podem achar que têm interesses contraditórios, ainda que a gente saiba que no passado, bem gerido, já teve interesses comuns e pode funcionar bem. O que também coloca a questão do discurso contraditório no que se quer fazer. O Governo tem falado muito da ideia de aumentar a propriedade pública, o parque habitacional público, que é uma ideia que eu acho ótima. Ou seja, andámos a lutar muito tempo, só temos 2% de habitação, Portugal, desse ponto de vista, está mais desprotegido do que os outros países da União Europeia. Nunca construímos esse pilar da democracia, é preciso habitação pública. Problema. Ao mesmo tempo que se afirmou essa política, não se desmontou nenhum dos mecanismos que fizeram com que o preço da habitação fosse sempre subindo. Ou seja, temos os vistos gold. Pois os vistos gold não podiam ser para os centros das cidades, mas então há uns fundos de investimento em que ficam os vistos gold dentro, que vai dar ao mesmo, os vistos gold são a mesma no centro de Lisboa e do Porto, faz-se só de conta que não são, porque há um fundo de investimento. Os benefícios fiscais a residentes não habituais que foram criados ainda pela direita mantêm-se e agora são acrescentados de novos benefícios com o nome mais moderninho, Nómadas Digitais, mas a lógica é sempre a mesma. São pessoas cujos rendimentos são superiores à média salarial em Portugal, bastante superiores até, e que pagam menos impostos do que os outros e que, portanto, estão numa posição de arrendar casas mais caras ou de ter a habitação, acesso à habitação mais cara. E ao mesmo tempo que no Parlamento se tratava da lei de bases da habitação ou do primeiro direito, na verdade o Governo até criou umas sociedades de investimento e gestão imobiliária novas, que são fundos imobiliários, mais uma vez, do perigo que falavas há pouco e que precisa, em Portugal, ser mais investigado. Precisamos de investigar mais, mas já estão aqui os sinais todos do que foi feito sobre a especulação imobiliária. E, entretanto, o que é que está a acontecer? Bem, já sabemos que a ideia do Parque Público, do Governo, os prazos, enfim, são cada vez mais distantes. A ideia, na altura, é que haveria 26 mil famílias em situação muito vulnerável a precisar de casa e que teríamos as casas nos 50 anos de 25 de Abril, ou seja, daqui a um ano. Exatamente. Não vai acontecer. Há duas coisas que já se percebeu, é que as casas não vão estar prontas e que não são só 26 mil famílias a precisar de casa. São muito mais. Portanto, isso falhou. E, por outro lado, também, é uma coisa que nós temos acompanhado por situações que acontecem em várias autarquias, que é os preços estratosféricos no mercado da habitação, seja para compra, seja para arrendamento, não permitem sequer aos poderes públicos ter resposta. Ou seja, quantas vezes, quando há uma necessidade de realojamento, quando há a demolição de casas por perigos, até de segurança, etc. Não há uma bolsa capaz de responder. Não há. Não há. E as próprias autarquias não conseguem chegar a casas porque não têm orçamento para chegar às casas porque os preços ficaram impossíveis. Portanto, António Costa disse à ministra da Habitação que ela tinha três meses para ter ideias inovadoras. E eu fico assim um bocadinho com a ideia que é três meses para salvar a árvore, mas eu vou continuar a envenená-la todos os dias. Ou seja, não é possível, digo eu, separarmos a própria existência de um parque público de habitação e a própria capacidade do Estado de o criar, das decisões que são tomadas outras, seja do ponto de vista fiscal, estas que fazem com que o investimento e a especulação imobiliária e que compensem, quer até sobre o que se faz com o património público. Porque também vemos as autarquias e o próprio governo a continuarem a vender património público para a construção de hotéis, etc. E, portanto, a ficarem sem instrumentos que tinham há algum tempo. E, portanto, na verdade, está-se a fragilizar cada vez mais a atuação do Estado nesta matéria. É, ou seja, eu quando olho para a ministra da Habitação penso sempre que a maior oposição à ministra da Habitação é o Ministério das Finanças. Ou seja, aquilo que nós percebemos é que no momento em que Portugal entra em crise e, portanto, há uma dificuldade dos agregados familiares em Portugal de aceder à habitação e de fazer esse investimento, todo o mercado da construção e da reabilitação se orienta para a procura externa. E, portanto, as rentabilidades aí são de tal modo elevadas que houve momentos, por exemplo, e eu acho que o Fernando Medina deveria conhecer isso porque eu creio que ele experienciou isso quando era presidente da Câmara de Lisboa, que é quando ele em 2017, já vai tanto tempo, anunciou que ia disponibilizar no arrendamento acessível cerca de 6.009 fogos no Conselho de Lisboa, percebeu que mesmo para as parcerias com os privados não havia disponibilidade para entrar nesse tipo de negócio. Porquê? Porque as rentabilidades viradas para as procuras externas, para os segmentos mais elevados, de luxo, eram de tal modo significativas que não havia interesse de facto em voltar a construir para uma classe média, classe média baixa, mesmo na cidade de Lisboa. E portanto, nós temos que perceber que os regimes fiscais que são mantidos continuam a puxar a capacidade de oferta do mercado no sentido destes segmentos de mais altos rendimentos. E portanto, esse é certamente um dos problemas, eu diria, mais fáceis de resolver, porque esse é terminar com esses regimes fiscais e é pelo menos o início de conversa. Depois, há aquilo que foi desenhado na nova geração de políticas de habitação, não é? Ali logo em 2017 percebe-se que o governo do PS tem a perceção de que não são apenas os segmentos mais empobrecidos da sociedade portuguesa que têm dificuldades na habitação, fez-se de facto o tal estudo do Iru, as 26 mil famílias em carência habitacional grava que era necessário dar resposta, mas o próprio PS percebe, chama-lhe uma falha de mercado, na verdade é o mercado a funcionar, mas é uma, chama-lhe falha de mercado ao dizer que os segmentos de rendimentos intermédios não estão de facto a conseguir aceder a uma habitação e surge esta ideia de alargar o estoque público e de facto somos favoráveis a isso, embora exista aquela meta de atingir os 5% com apoio público, não necessita de ser necessariamente novo estoque, novos fogos, novas casas construídas, mas são as novas casas construídas, mas há algum outro tipo de apoio público na sustentação dos custos da habitação, vamos ver exatamente o que é que isso significa-se, na verdade não estamos a direcionar uma parcela significativa do orçamento de Estado para sustentar rendas muito elevadas no mercado, que eu acho que é um debate que temos que perceber. Depois foi implementado o programa de arrendamento acessível, como sabes, era aquela redução dos 20% em relação à média dos preços locais com benefícios significativos para os senhorios. Foi um programa que falhou, ele foi implementado em 2019 e agora os dados que foram anunciados pelo Iru é que há 900 contratos feitos e portanto, quer dizer, é uma gota de água face às necessidades que temos. Bom, mas então olhemos o que é que vai ser feito com a construção do estoque público. Temos os tais 26 mil, agora começa-se a dizer que vai um bocadinho mais adiante, o PRR prevê a construção para arrendamento acessível, ou seja, não apenas para as carências habitacionais muito graves de famílias com rendimentos muito baixos, mas também a ideia de ser para a classe média, o problema é que nós temos que começar a olhar, eu creio que um bocadinho mais de longe. Há um estudo que eu acho interessante, é preciso olhá-lo sempre com desconfiança porque isto são modelos econométricos às vezes que têm as suas hipóteses e trabalham dentro de um esquema. Mas há um estudo de um observatório sobre habitação em Inglaterra que faz o seguinte exercício, quanto é que nós teríamos que juntar ao mercado habitacional para ter um impacto de estoque público que baixasse os preços, para ter um impacto nas rendas, nos preços de venda e nas rendas que seja significativo. E eles dizem isto, enfim, lá está, olhamos com, não com toda a certeza, mas acho que deve ser considerado, eles dizem 1% da creche no estoque habitacional com preços mais baixos terá um impacto de 1,5% a 2% nos preços gerais da habitação, seja de compra ou seja de rendamento. Para termos, quer dizer, isto significaria na cidade de Lisboa, para termos uma descida de 20% nas rendas tínhamos que construir 30 mil fogos, ou seja, os 26 mil que estamos a discutir agora para 2026 tinham que ser todos em Lisboa, ainda tínhamos que construir mais e se calhar não seria suficiente. O que eu acho que mostra que parte do debate que nós fizemos em 2017 e 2018 sobre se fizermos muita habitação pública, então com essa nova oferta nós baixamos os preços. Num país que tem do estoque habitacional tem uma componente tão significativa de habitação de proprietários, eu acho que isto é irrealista. E portanto, verdadeiramente, se nós queremos resolver o problema dos preços, nós temos que eliminar os regimes fiscais, temos obviamente que construir habitação pública, mas temos que ter algum mecanismo de regulação que trabalhe sobre as rentabilidades. Não há forma de baixar os preços da habitação se não houver um debate muito sério sobre a regulação das rendas. E depois há diferentes mecanismos e diferentes gerações de formas de regulação da renda. Eu tenho alguma às vezes irritação de discutir isto em Portugal, porque de novo vem-se sempre discutir e a baixa, a baixa, abandonaram o congelamento das rendas, que não é a regulação dos preços, o congelamento das rendas fez com que a baixa ficasse esvaziada, a liberalização das rendas que fez a recuperação da baixa. E não foi, ou seja, nós olhávamos para a baixa e sabíamos que aquele edificado estava na mão de fundos de investimento que estavam à espera de haver um momento oportuno para conseguir atingir os novos preços especulativos que depois acabaram por conseguir atingir e portanto não foi o congelamento das rendas que provocou o esvaziamento populacional e a degradação da baixa. Agora, se nós não começarmos verdadeiramente a discutir algum mecanismo que consiga conter o aumento de preços, que vá fazendo como fez o esquema de Berlim, não se pode aumentar mais do que 5% em relação aos preços de um novo contrato, ou seja, há aqui diferentes mecanismos, mas nós temos que começar a olhar para esse instrumento, porque se verdadeiramente queremos resolver o problema da habitação, se não queremos é um outro debate que devemos fazer. precisávamos de uma combinação entre deixar, pelo menos deixar de premiar fenómenos especulativos sobre a habitação como os regimes de benefícios fiscais para fundos de investimento, eventos não habituais, etc, e combiná-lo com um sistema de regular as rendas para também permitir que Portugal seja um país com mais mercado de arrendamento, ou seja, que mais pessoas vivem em casas arrendadas. Em Portugal esta é uma discussão muito complicada. porque como tivemos sempre políticas para a propriedade da casa, as pessoas veem como segurança a propriedade, não veem como segurança o arrendamento. E portanto, esta é uma discussão até sobre a sociedade que somos e como é que nos organizamos complicada. Sendo que eu acho que não há noção, ou seja, acho que não há esse debate público de que na verdade a ideia da propriedade foi sobretudo uma ideia de financiarização da habitação. um dos estudos que tu coordenaste é bastante claro sobre isso. Há uma formulação que eu acho que é bastante feliz que é, na verdade, sempre houve políticas para apoio das chamadas classes médias à habitação. Só que de antes era através dos créditos bonificados. Agora dizemos que será através das rendas acessíveis. A questão é que entre umas e outras na verdade nunca se construiu habitação que fosse acessível à generalidade das pessoas. Com outro fator que também acho bastante interessante não sei se é no mesmo estudo ou se é num dos outros coordenares depois a partir até sobre a crise que é quando a recuperação económica do país digamos assim com muitas aspas mas pronto é mais fácil assim tem um grande peso do turismo e do alojamento o que nós estamos a fazer é simultaneamente a ter um modelo de economia que retira muitas casas da habitação para outros fins mas que simultaneamente assenta em salários baixos ou seja é uma economia com muitos salários muito baixos e portanto a generalidade das pessoas que trabalha nos sítios onde a habitação mais cresceu porque mais casas foram para alojamento não consegue viver lá e esta é uma fratura social que começa a ser cada vez mais visível e cada vez mais presente e que é um bocadinho não é verdade que não haja políticas para a habitação o problema é que as políticas para a habitação foram sempre políticas sobre o uso do imobiliário e de premiar especulação imobiliária e nunca políticas sobre o direito à habitação é ou seja a habitação foi sempre o Nuno de Serras chamou-lhe mesmo o parente pobre dos direitos sociais das políticas sociais não é nós olhamos para o que Portugal fez no domínio da construção do Serviço Nacional de Saúde na rede de educação e quer dizer a habitação não se aproxima nem de perto nem de longe daquilo que foi construído por esses sistemas de provisão de bem-estar públicos não é a perceção que eu tenho que foi uma leitura que eu fiz durante a minha tese de doutoramento é que quando tu a seguir ao 25 de Abril lançaste o direito à habitação ou o direito à saúde tu estavas a lançar redes e serviços quando verdadeiramente os setores de provisão privada eram relativamente curtos e não chegavam a grandes parcelas da população enquanto quando tu olhavas para o setor da habitação olhavas para os solos urbanos e terias necessariamente que ter um conflito com aqueles que eram os proprietários dos solos urbanos ias ter que expropriar eventualmente criar um serviço de construção público de empresas públicas de construção e na verdade ali alguns entre 76, 77 até 79 essa ideia de intervir de ter um confronto direto com os proprietários ou com o setor da construção enfim os novos democratas recuaram não é? portanto os outros foi mais fácil construir porque não havia interesses privados verdadeiramente para enfrentar e portanto nós tivemos esse primeiro ciclo curto da apropriação que foram as políticas do 25 de Abril tivemos o ciclo relativamente longo que chega até aos anos 90 da habitação clandestina ou seja dos segmentos que vêm do campo para viver nas áreas metropolitanas para trabalhar que não encontram oferta e que portanto compram um pedaço de terra e constroem de forma clandestina ainda hoje temos problemas de desordenamento nas áreas metropolitanas que surgem daí e depois Portugal entra no sistema monetário europeu as taxas de juros deixem a Ana Cordeiro Santos o João Rodrigues onde elas trabalharam muito sobre isso e portanto há ali assim em vez de política pública ou de salários há o crédito que vem permitir dinamizar o setor da construção e o acesso à propriedade da casa própria e na verdade é interessante porque em 2011 houve nós tivemos esta discussão até setores da direita a dizer-me o que é que se passa com a economia portuguesa entrámos no euro há aqui assim um problema de estagnação uma década perdida porque Portugal se foi concentrar nos setores dos não transacionáveis e foi a construção a construção este modelo entre crédito e setor da construção foi um modelo de crescimento ali a partir de meados dos anos 90 até quase à crise financeira não é? e deu o resultado que deu um país extremamente endividado não tanto a dívida pública mas a dívida das famílias que foi contraída essencialmente para aceder à habitação que não encontravam num outro espaço e depois em 2011 então íamos mudar a economia nacional e direcioná-la para as exportações e aconteceu esta estranheza que é nós eu faço a brincadeira às vezes em conferências internacionais de dizer o que é que Portugal faz Portugal exporta casas ou seja nós agora temos o crescimento do setor imobiliário vendendo casas estrangeiros ou rentabilizando essas casas para procuras externas como é o turismo e o turismo tem um impacto significativo sobre toda a estrutura de emprego que é criada na sequência da grande crise financeira e das políticas da austeridade porque é um balão que é criado de novas rentabilidades para alguns segmentos enfim do capital em Portugal mas com uma estrutura salarial de grande precariedade salários muito baixos que puxam tudo para baixo o José Reis tem um texto num dos livros que eu agora coordenei sobre a área metropolitana de Lisboa em que ele mostra que a produtividade da área metropolitana de Lisboa entre 2011 e 2021 desceu por uma transformação do peso das diferentes atividades económicas e essencialmente do setor do turismo da importância que ele veio a ter como nova forma de crescimento a seguir à crise e depois o José Maria Castro Caldas mostra também que a estrutura salarial desceu não só pelo peso desses salários mais baixos mas porque algum tipo de funções ou de setores acabam por ser exteriorizadas em Espanha ou seja há algumas empresas em Portugal que já não têm alguns quadros com alguma responsabilidade na estrutura organizacional em Portugal centralizam em Madrid portanto tu também tens uma fuga dos salários e das remunerações mais elevadas e mais qualificadas para fora e portanto há aqui um problema que é um modelo de desenvolvimento e eu acho que a questão da habitação e da propriedade habitacional tem que ser discutida em torno desta questão do modelo de desenvolvimento e depois falavas de uma segunda dimensão que eu acho que é extremamente importante que é a dimensão política o acesso à propriedade habitacional pela forma como foi estruturada em Portugal não só durante a democracia mas quase vindo um bocadinho de trás há livros da primária do tempo do antigo regime que dizem a portuguesa é dono da sua casa e tem orgulho nisso isso é o que estrutura a família portuguesa e essa ideologia vai perdurando e na verdade ele faz parte da história apesar de tudo da melhoria dos níveis de vida durante a democracia portuguesa as pessoas chegaram à cidade e compraram a sua casa ou construíram a sua casa e isso faz parte da sua história digamos que de triunfo é uma conquista é uma segurança em relação uma desconfiança que as pessoas têm em relação a outro tipo de previsão social o que é que vai acontecer com a reforma com o salário e portanto a casa é uma espécie de segurança contra essa incerteza é um legado que vão deixar aos filhos e portanto aquilo está preso nas suas identidades e querem que isso seja feito também pelos seus filhos querem que os seus filhos comprem a sua casa e sejam donos da sua casa e portanto quando nós discutimos como é que nós vamos rearticular um país que não condena as novas gerações a ficarem absolutamente castigadas pela dívida do acesso à casa pela via da propriedade e do crédito é uma questão politicamente difícil de discutir mas a sensação que eu tenho neste momento em Portugal é que acontece uma coisa que nunca tinha acontecido é que hoje há um conflito entre diferentes segmentos da classe média no que toca às políticas habitacionais há uma parte da classe média que está a beneficiar com o facto de ser proprietária da habitação ou de até ter duas habitações e portanto vive numa consegue alugar a outra e portanto consegue dali um rendimento superior e há uma parte da classe média em particular das novas gerações que percebe que este mercado está todo montado contra si e portanto que quer uma abordagem muito mais forte da política pública nessa intervenção do mercado e isto é uma situação creio que nova e às vezes eu olho para o Partido Socialista e vejo que nos governos do Partido Socialista há uma espécie de linguagem que procura mascarar este conflito e ficam relativamente pouco decididos em relação a que segmentos de classe média é que nós vamos aqui defender mas tem sido mais ou menos manter o modelo de desenvolvimento assente na rentabilidade da propriedade e dos ativos imobiliários fingir que há uma espécie de resposta em relação às novas dificuldades das novas gerações e acima de tudo verdadeiramente não sabem muito bem o que fazer em relação às rentabilidades que neste momento vêm da propriedade habitacional no que toca ao rendamento e à regulação creio que é isso eu acho que este debate também tenderá a mudar publicamente e politicamente o problema é se muda depressa o suficiente e é para isso que se tem que trabalhar por causa da questão climática porque de repente hoje é mais difícil do que era há uns anos dizer vamos construir tantas casas vamos impermeabilizar todos os solos vamos ter a pressão que for porque assim vamos ter as casas todas para a especulação imobiliária e as casas ou seja a construção e a construção nova sempre mais construção como resposta a não querer regular mercado acaba por ter um problema óbvio sobre os solos e depois há também um outro problema que é a fragilidade das próprias habitações que existem hoje e algumas onde são construídas e que vai exigir planeamento políticas públicas sobre a própria habitação porque os próprios proprietários pelo menos parte deles dependendo de onde têm as casas vão começar a perceber que vão precisar de planeamento e vão precisar de apoio já se está a ver e a situação não tende a melhorar e portanto talvez isso também seja um fator que possa entrar no debate político Sim, quer dizer a ideia de que nós precisamos de construir muito e em massa é uma ideia que eu tenho uma enorme dificuldade em perceber porque na verdade eu confesso que o número que tenho na cabeça já é um bocadinho antigo mas eu creio que não se terá alterado muito tendo em conta os resultados dos censos nós tínhamos creio que em 2012 uma habitação e meia por cada agregado familiar residente é verdade que nós temos um número significativo de casas que estão no interior e há uma alteração demográfica no país portanto há muita gente que tem uma segunda habitação na terra dos pais ou de qualquer coisa e que entretanto vive nos centros metropolitanos apesar de tudo nós sabemos que há um conjunto significativo de casas vazias mesmo na área metropolitana de Lisboa mesmo aqui em Lisboa temos mais de 40 mil fogos vazios e portanto precisamos de olhar para esse para esse estoque habitacional que está disponível agora eu acho que nós temos que ter uma uma política relativamente ousada sobre isto nós temos que por um lado ter algumas estratégias de apoio a alguns proprietários senhorios que estão descapitalizados e portanto têm aí uma casa mas ela está de tal forma degradada que não têm capacidade de a colocar no mercado se não tiverem de facto acesso a um mecanismo de financiamento que lhes permita requalificar a casa e depois colocá-la no mercado de arrendamento mas isso tem que ter depois uma contrapartida lá está na regulação de rendas mas temos que também ter um mecanismo fiscal que com certeza as pessoas têm direito à sua propriedade mas ela a propriedade existe se estiver ao serviço da comunidade e portanto tem que haver um mecanismo fiscal que de alguma forma castigue os fogos devolutos e os empurre para o mercado ou seja uma pessoa tem uma determinada habitação que herdou e não lhe apetece alugar com certeza mas então tem que dar um contributo à comunidade por essa propriedade ser preservada pelo Estado enquanto há um conjunto de pessoas que não têm acesso à casa e portanto todo o debate sobre é necessário construir muito não primeiro temos que aproveitar as potencialidades que temos depois o segundo debate que tem surgido muito por parte da direita de que isto é um problema das formas de regulação ou das imposições do BIDEM não, não é o problema não está no BIDEM não está não está ou seja nós tivemos um crescimento significativo da construção de casas até 2002 2009 aliás durante o período da Troika houve uma regulação que foi feita pelo Ministro Moreira da Silva que era exatamente no sentido de aumentar facilitar aquilo que são os mecanismos de reabilitação e de construção tornando mais fácil essa mesma iniciativa portanto nós não temos aqui um problema de dificuldades que são colocadas à vontade imensa que exista de construir casa para segmentos de classe média e esse nível de rendimentos o que nós precisamos é de facto cortar aquilo que tem sido a explicação do aumento de preços em Portugal que é nós temos procuras que têm rendimentos que não correspondem àquilo que é a média de rendimentos do país e portanto precisamos aqui assim com diferentes instrumentos ir adaptando o mercado àquilo que são os rendimentos das pessoas que criam a economia portuguesa é isso obrigada para acabarmos a nossa conversa um outro tema a ideia nestas conversas sempre a ver um tema completamente diferente agora por uma coisa completamente diferente para falarmos de outras coisas as duas com as nossas filhas na escola pública a vermos o que está a acontecer as escolas os professores estão a fazer uma luta muito dura não só os professores há muito quem ache que horror que instabilidade na escola eu diria se calhar que na escola como na habitação é preciso a coragem de fazer algumas rupturas para que depois haja estabilidade e que as coisas funcionem bem nas escolas estamos num desses pontos estamos devo começar por dizer que os meus filhos são fortes apoiantes do movimento sindical e se houver greve eles ficam contentes mas para além disto eu tenho a perceção de como é que eu ia dizer de problemas que ficaram bloqueados como que congelados no tempo nós tivemos ao longo destes últimos 20 anos e como eu acompanhei isso enquanto estava como deputada do blog tenho uma sensação de responsabilidade que é houve aqui qualquer coisa que se bloqueou na escola pública um profundo mal estar e uma falta de como é que eu ia dizer de respostas significativas que envolvam os profissionais de educação na qualificação da resposta educativa que perdura perdura obviamente por aquilo que nós sabemos que é a coisa mais óbvia que é a questão da precariedade dos professores que começou mais ou menos ali assim logo no início do novo século e que perdura até hoje por muitas respostas que aparentemente o Partido Socialista foi tendo e que não teve e ele continua a existir mas mesmo por parte dos professores dos quadros há uma necessidade de valorização salarial mas mais do que isso eu acho que houve uma espécie de tentativa de trabalhar os problemas que a educação enfrenta com uma série de diplomas que procuram dar novas respostas mas que se traduziram numa espécie de carga burocrática da escola que verdadeiramente não mobiliza e eu acho que é essa questão de nós olharmos não há serviços públicos de qualidade que respondam aos desafios que temos pela frente que não envolvam na sua resposta a mobilização e a participação dos profissionais portanto tem a ver com respostas à precariedade àquilo que é a perda salarial ao longo destes anos mas tem a ver com o processo de mobilização de voluntarismo para a transformação da escola e eu acho que essa relação é absolutamente determinante e não vejo até agora uma vontade às vezes por parte de quem está à frente da educação mesmo que tenha boas ideias e supostamente uma boa vontade essa ideia de que os professores não são o problema não são sequer o centro da escola como dizia era o António Nova que dizia é cultura o centro da escola não é nem os professores nem os alunos é cultura é a ideia da sociedade da comunidade do conhecimento da partilha da experiência e para isso só contamos verdadeiramente com os professores e portanto temos que os ir buscar e mobilizar e trazê-los e dar-lhes forma de participação na construção do projeto educativo e eu acho que é esse debate que falta às vezes quando ficamos muito centrados sobre não sei se sentes isto as respostas são dadas aos professores é sempre muito pouco e muito tarde na verdade decidiu-se poupar muito dinheiro à conta da escola e poupar muito dinheiro à conta das carreiras dos trabalhadores da escola todos eles os professores seguramente e portanto a situação foi-se deteriorante e depois os professores vê-se uma situação em que têm salários muito baixos aliás falávamos da habitação ainda agora é bom dizer que onde faltam professores é também porque as rendas são tão caras que os professores não ganham salário para arrendarem ou seja as rendas são caras os salários são baixos mas enfim não há progressão na carreira pois há o bloqueamento há todas aquelas questões mas há também um cotidiano da escola que por falta de investimento se foi deteriorando ou do equipamento que está estragado ou do que é tão difícil de resolver ou de falta ao técnico disto e depois deu-se à escola um papel imenso o que é normal que a escola tenha um papel imenso da democracia tem de ter sim mas pusemos-lhe todas as funções de prevenir ensinar mobilizar e eles têm tudo têm tudo e eu acho que há um sentimento dos professores de sendo de uma enorme arrogância contra eles de quem decidiu que eles iam fazer tudo e mais alguma coisa e lhes retirou todos os meios para o cotidiano deles ser um bocadinho mais do que uma corrida de obstáculos permanente exatamente ou seja às vezes eu tenho a sensação a isso que as escolas estão atoladas em funções em responsabilidades em papéis em projetos programas mas que verdadeiramente falta ali a força motriz da crença de que aquilo permite verdadeiramente responder aos problemas e que as pessoas se sentem desvalorizadas muito e sim desvalorizadas que depois se traduz obviamente na questão dos salários esta ideia de que o que interessa é discutir a educação e a questão dos salários é uma espécie de pormenor quando eu acho insuportável verdadeiramente insuportável que a questão da dignidade do trabalho que tem que ser respondida com respostas à precariedade e com a questão salarial seja por exemplo simplesmente colocada fora da mesa uma coisa faz parte da outra quer dizer se nós achamos que a escola é fundamental na estruturação de uma sociedade democrática com futuro com um modelo de desenvolvimento e de qualificação do país então os seus profissionais são os mais valiosos são absolutamente centrais têm que ser respeitados têm que ter a capacidade de participação e eu acho que é este entrosamento que até agora não vejo no debate político era preciso mais tempo a cuidar de professores do que a fazer deles algo obrigada Ana muito obrigada por esta conversa A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes Fábio Ana Figueiredo João Corvelo e Miguel Bordal A música é de João Martins Podes subscrever o Contra Regra no Youtube no Spotify na Apple Podcast na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes